Como desativar a opção Previsão de Texto no teclado no smartphone Samsung A06. Você seleciona a opção de Configurações, depois seleciona a opção Gerenciamento Geral. E aqui você seleciona a opção Configurações teclado Samsung. E depois você desativa a opção Previsão de Texto. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.